Agora o time principal do Flamengo vai jogar amanhã já na rodada do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o jogo é 6 e meia, o Williams tá fora e tem uma nova cria da Gávea aparecendo. Luiz Antônio, tá aí um cara... Calma, tranquilo. Ele adora essa palavra. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. É a primeira entrevista do Luiz Antônio, que há um mês subiu pro time profissional do Flamengo e se saiu bem. Tô tranquilo, tô de boa. Tranquilo e paciente, acostumado a longas viagens. Leva duas horas de ônibus todo dia do Encantado, na Zona Norte, até o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste. Isso não é nada, perto dos oito anos que ele levou desde que chegou ao Flamengo até a primeira chance como titular. Quando ele falou assim, garoto, você vai jogar, então eu mostrei tranquilidade e falei pra ele, pô, tô pronto. A primeira vez no time já não foi mole. No clássico, com o Botafogo, o volante abusado quase fez gol. E mesmo assim, teve que aturar os vizinhos do Encantado. Já cobram, que a gente se torna em pata. Pô, naquele lance, você tinha que ter dominado a bola, não fez o gol. Mais uma vez vai entrar numa roubada. O time sem vencer há quatro jogos, pra substituir uma das grandes peças do time. O Williams, o Pitbull, o maior ladrão de bolas do futebol brasileiro. Responsabilidade demais? Até é. Nada novo pra ele. Desde pequenininho, a base já tem pressão e tudo. Então, acho que, chegar a um ponto de oito anos de Flamengo, acho que já acostumou com a pressão que vem lá de baixo. E a receita do Luiz Antônio tem um ingrediente só. Tranquilidade, que vai dar tudo certo na hora de ver. Mas, sabe como é, volante, não dá pra ser tranquilão o tempo todo.